Chegamos para mais um Escola SESI Informa! Vamos conferir tudo o que aconteceu no mês de junho. Spoiler, hein? Foi incrível! Vamos nessa! Vamos começar fazendo uma viagem. Roma, Nova Iorque! Aqui, nossos alunos conquistaram a menção honrosa no Internacional do Gênesis Olimpíade, uma competição global do ensino médio. Com a orientação da professora Janine Leite, elas criaram um papel antifúngico de baixo custo para o transporte de frutas, legumes e verduras. O Paper Bank. Legal, não é? Parabéns, meninas! Vocês arrasaram e representaram muito bem a nossa escola, Estado e país. Também tivemos a Mostra de Educação e Tecnologia. Nossos alunos se dedicaram bastante com projetos para construir um futuro sustentável. Foram dois finais de semana incríveis em que as famílias visitaram a escola para acompanhar de perto os trabalhos e apresentações dos nossos alunos. Tem novos membros na equipe da robótica. Após passarem por todos os processos seletivos, os estudantes que irão compor, as sete equipes das nossas escolas começaram a treinar para a temporada 24 e 25. Ah, e também tivemos o resultado do Polo de Ciências de Natureza. Agora 70 alunos de Ensino Fundamental e Ensino Médio fazem parte do Polo e com certeza vai ser um sucesso. Em nossas escolas, o forró tomou conta na festa junina organizada pelos nossos terceirões. Com apresentações, brincadeiras culturais e muita música, nossos alunos tiveram um momento pra lá derretado. Os alunos do nono ano da escola SESI Benedito Bentes construíram monumentos históricos utilizando sabe o quê? O quê? Blocos? Tijolos? Não. Palitos de picolé, unindo conteúdos de matemática e história e aplicando conceitos de proporção e geometria para a construção de civilizações antigas. Amei! Que interessante! Ah, e olha que legal também. Os alunos se prepararam bastante para a Copa Nordeste de Foguetes e foram até a UFAO fazer alguns lançamentos para a conferência de estatura 100% para o torneio. E por falar em torneios, a Robocambi se preparou intensamente para a maior competição de robótica da Austrália, Asian Pacific Open Championships. E não para por aí! Cinco projetos de iniciação científica foram aprovados para a final da FEBIC 2024. Muito bom! E com isso, o Informa César fica por aqui. Esperamos você na próxima vez. Até a próxima! Tchau, tchau!